Entra no bar, cheio! Brasileiro, brasileiro Brasileiro, brasileiro Brasileiro, imperador Eu nasci cá no Brasil Brasileiro, sim, sim Brasileiro, brasileiro Brasileiro, brasileiro Brasileiro, imperador Eu nasci cá no Brasil Brasileiro, sim, sim Brasileiro, brasileiro Brasileiro, brasileiro Brasileiro, imperador Eu nasci cá no Brasil Brasileiro, sim, sim Brasileiro, 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 Brasileiro Imperador Eu nasci ainda no Brasil, Brasileiro, sim, sim Minha mãe é Brasileira, meu pai Imperador Minha mãe é Brasileira, meu pai Imperador O que é Requeus? Brasileiro Imperador Minha mãe é Brasileira, meu pai Imperador O que é Requeus? Brasileiro Imperador O que é Requeus? Brasileiro Imperador Brasileiro Imperador São quatro cores pra dividir O milho, amarelo, azul e branco São as cores do meu Brasil Sobre a bandeira brasileira Sobre a bandeira brasileira São quatro cores pra dividir O milho, amarelo, azul e branco São as cores do meu Brasil Sobre a bandeira brasileira Sobre a bandeira brasileira São quatro cores pra dividir O milho, amarelo, azul e branco São as cores do meu Brasil O milho é esperança O amarelo é o desespero O azul traz a liberdade Dos caboclo brasileiros O milho é esperança O amarelo é o desespero O azul traz a liberdade Vê os caboclo brasileiros E caminhei até chegar Por uma tribo meio que desconhecida Eu avistei o chefe daquela tribo aí Aquele índio senhor foi meu guia Eu perguntei pra aquele caboclo Me respondeu no pé de uma junça E me falou das reis da jurema Na língua de Itupinambá É de marrumbacheto 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 Pra mim até chegar Por uma tribo meio que desconhecida Eu avistei o chefe daquela tribo Aquele índio senhor foi meu guia Eu perguntei pra aquele caboclo Me respondeu no pé daquela junça Ele falou das reis da jurema É da rima de Itupinambá Marrumbacheto 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 E aí E Подra Dê Declaram É Poder Dê Declaram E de Catat ok E de Ratat ok Dinambaê Dinambaê Senão A tamara é xérejéreza Pigo de canga zumba É de xaxa 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 É de chacha, ei! Ei, tu piná, babi, zé! Ei, tu piná, babi, zá! Tu piná, babi, zé! Ei, tu piná, babi, zá! Ei! Ei! Ei, a cama é geré, geré, Zé filho de ganga, zumba! É de chacha, é de chacha! É de chacha, ei! É de chacha, é de chacha! É de chacha, ei! 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 Lá vem o congo! Lá vem o índio! Lá vem o congo! Lá vem o índio! Lá vem o congo! Aê, lá vem o índio, aê, lá vem o índio. Aê, lá vem o índio, aê, lá vem o índio. Aê, lá vem o índio, aê, lá vem o índio. Aê, lá vem o índio, aê, lá vem o índio. Aê, lá vem o índio. Aê, lá vem o índio, aê, lá vem o índio. Aê, lá vem o índio.